Um ano para quem busca aquele relacionamento justo e duradouro e ter algo para o futuro, ótimo. Para aquele que busca aventuras, não vai ser muito bom, porque aventuras não se leva a nada. Então é o ano da mãe manjar também e procurar ter relacionamento mais familiar. É o ano da reflexão mais familiar para não ter discussões. As cores, branca, mas não adianta tu botar um branco, não adianta tu achar que a roupa vai te fazer o bem se tu não mudar. Todo mundo pergunta que o ano 2023, o outro ano, seja bom. Mas o que tu vai fazer com ti para te melhorar, que aquele ano for bom? Então nada cai do céu, tu tem que saber fazer e se ajudar também. Bom, vamos falar assim, entre as pessoas, as pessoas vão se recolher um pouco, porque o número 7 que rege o ano é um número que estimula o autoconhecimento, a se voltar para dentro de si próprio, fazer reflexões, buscar respostas internas. Então muitas vezes a pessoa vai deixar de ir ali num grupinho porque ela quer ficar pensando, organizando. Então não é que as relações vão piorar, ao contrário, as pessoas vão crescer mais, mas esse crescimento vai vir mais de um crescimento pessoal, individual, autoconhecimento. Nas relações afetivas, nós temos a regência do ano que é o Oxalá e Emanjá. O amor de Emanjá é um amor protetivo. Então aquelas pessoas que buscam um relacionamento assim, eu quero cuidar de alguém e eu quero ser cuidado, essas pessoas vão estar vibrando dentro da energia do novo ano. Quando nós estamos afins com a energia regente, as coisas fluem. Quando nós queremos algo assim, ao contrário da energia regente, nós não conseguimos. Então aquelas pessoas que estão mais voltadas e aquelas relações mais líquidas, mais flutuantes, elas vão achar assim, mano, péssimo para relacionamento. Agora aquela pessoa que está buscando algo mais sólido, ela realmente vai ter possibilidade de encontrar a sua cara à metade. Para quem já namora, pode ser que se juntem, né? Se casem ou vão morar junto, receber convites, propostas um pouco mais profundas. Mas não vejo isso acontecendo tão rápido. Mas assim, é como se fosse alinhando, alinhando no 2023, mas a atitude vai demorar um pouquinho, né? Quem já tem um relacionamento, eu vejo assim que muitos irão procurar uma segurança fora daquele relacionamento. Quando eu falo segurança, não é só traição. Ah, traição física. E sim, uma segurança. Aquela coisa assim, aquela afinidade que tu tem com o teu parceiro, com a tua parceira, de repente não vai estar tão alinhada, aí tu vai buscar lá em outra pessoa aquela atenção. E para os solteiros em geral, eu vejo assim, não sai procurando. Aproveita aí, né? Esse fim de ano, que ainda estamos em 2022. Aproveita e vai procurando o seu equilíbrio emocional. Para depois se envolver. Porque se envolver com o desequilíbrio emocional, só porque tem que procurar, porque, ah, estou me sentindo sozinho. Não. É assim, estou muito bem. Então agora, apareceu, justo nesse momento que estou muito bem, e aí surgiu as possibilidades, aí vai em frente. Mas ficar procurando vazio ainda, não vai ter sentido nesse outro ano. Em 2023, nós vamos ter a regência da Lua, a partir de 20 de março de 2023 até março de 2024. A Lua favorece o romantismo, sem dúvida nenhuma. E a Lua traz esse lado emocional à tona. Mas, principalmente, um olhar para o passado. Então, independentemente se for uma relação afetiva, ou qualquer relação que nós tenhamos com as pessoas, o principal é que todos nós olhamos para o passado. Porque todos nós temos uma criança interior ferida, uma criança interior que não teve uma família perfeita, ninguém teve uma família perfeita, e nem nunca ninguém terá. Então nós temos esse passado que muitas vezes está lá, mal assimilado, mal compreendido. E nós temos que nos responsabilizar por esse emocional. Nós temos que nos responsabilizar por esse passado, para fazer com que as relações atuais e futuras também sejam harmônicas. Então acredito que, de um ponto de vista principalmente astrológico, o principal é isso, é olhar para o passado, olhar para o emocional, se responsabilizar pelas suas próprias sensações, pelos seus próprios sentimentos e emoções, para que as relações humanas de todo tipo, principalmente, claro, numa relação afetiva, que é a mais atritosa, porque é a mais próxima, naturalmente vai ser atritosa, para que isso também seja harmônico. Legenda por Sônia Ruberti